Depois de tantos anos, vivendo lado a lado, com tanto amor em nós. Deixamos que a rotina matasse um sentimento, já nem ficamos sós. Nada mais nos prende agora, você passa as noites fora. E eu não brinco de ciúmes, como tantas vezes fiz. Nosso amor está por um triz, é a verdade que ninguém diz. Nosso amor está por um triz. Nosso amor está por um triz. É o fim se aproximando, nós vamos provelando. Sem coragem de encarar. Buscando uma saída. Mas essa realidade, nós temos que aceitar. Você não me prende agora, já não diz que me adora. Chora às vezes escondido, como eu tão infeliz. Nosso amor está por um triz. É a verdade que ninguém diz. Nosso amor está por um triz. Nosso amor está por um triz. É mesmo uma barra, pois quanta coisa amarra. A nossa decisão. Os filhos, a família, há tanta gente em jogo. Nessa separação. Nosso amor está por um triz. É a verdade que ninguém diz. É a verdade que ninguém diz. Nosso amor está por um triz. Nosso amor está por um triz. Nosso amor está por um triz. Nós, nosso amor está por um triz.